Nesse vídeo eu vou te indicar 4 contatos exclusivos de fornecedores de calçados infantil pra você poder comprar no atacado muito mais barato. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Revenda Lucrativa. Pra você que chegou agora e ainda não me conhece, eu me chamo Vitória, trabalho com vendas de mercadoria já tem 6 anos. E nesse canal aqui eu te dou as melhores dicas pra você aumentar suas vendas, atrair mais clientes, te faço os melhores contatos de fornecedores e mais baratos e também te dou diversas dicas pra você ganhar dinheiro. Então pessoal, nesse vídeo aqui eu venho gravando mais 4 contatos de fornecedores de calçados infantil. Eu gravei, mas já tem um tempinho e muitas pessoas pediram pra que eu trouxesse mais desse tipo de fornecedores. Então eu vou deixar meus cards acima aí pra quem ainda não assistiu o último vídeo que eu gravei de fornecedores de calçados infantil. Tá? Se você ainda não viu. E eu tenho certeza que esses contatos que eu vou indicar aqui pra vocês, esses novos contatos, vai ajudar muito no seu negócio. É algo muito lucrativo que vale muito a pena você vender, tá? Eu falo isso porque eu já trabalhei em loja de calçados, eu sei o quanto vendia muito bem. Tenho certeza que esses contatos aí vocês vão conseguir fazer uma boa compra. Então se você ainda não tá inscrito aqui no canal, peço por favor que você se inscreva. Você ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades, pra não perder nenhum vídeo que eu vou botar aqui semanalmente pra vocês. Também já deixe aquele like no vídeo pra vocês, sabe? Dá aquela forcinha, faz com que mais pessoas conheçam o meu trabalho aqui no canal, no meio do lucrativo. Que mais pessoas cheguem até os meus vídeos. E também segue lá no Instagram do canal, pessoal, tá aí abaixo, lá tem dicas de vendas, de fornecedores. Tem muito conteúdo legal. Eu tô sempre ficando sem dúvidas pra vocês, tem muito conteúdo de valor, tá? Então segue lá pra você ficar por dentro de tudo. Então chega de inovação, bora pro vídeo. E eu vou tá mostrando pra vocês os fornecedores de calçados infantis lá na tela do computador. Bom, pessoal, então venho trazer aqui 4 contatos de fornecedores de calçados infantil. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, né? Mas já tem um tempinho e muitas pessoas me pediram pra que eu trouxesse mais desse tipo de fornecedor aqui. E eu vou tá indicando pra vocês 4 contatos de confiança. Que eu tenho certeza que vai ajudar muito no seu negócio, nas suas vendas. Pra você que tem seu comércio, você quer vender online. Enfim, calçados infantil é algo que vende muito. Pessoal, vendi muito. Antes de eu começar a trabalhar como vendedora, eu trabalhava em loja de calçados. E eu sei o quanto vende bem, tá? Então vale super a pena sim vocês estarem investindo nesse negócio. Então, todos os contatos que eu vou indicar aqui pra vocês realmente são de confiança. São fornecedores que realmente vão ajudar aí no seu negócio. Tenho certeza que você vai poder fazer uma boa compra. Então o primeiro fornecedor que eu tenho pra indicar aqui pra vocês, pessoal, é a World Colors. A World Colors. Pessoal, é um fornecedor muito bom. No qual vocês podem preencher o formulário aqui. E você pode tá comprando no atacado com eles, tá? Ó, você coloca e você quer comprar no atacado. Aqui, logo quando você abrir o site. E aí você cria o seu cadastro. Troca o nome, celular, e-mail. Você coloca aqui se você possui CNPJ ou não, o tipo de negócio, se é loja física, e-commerce. Ou você quer revendedor autônomo. Tem o WhatsApp aqui também, caso você quiser tirar suas dúvidas, tá? E eles têm calçados maravilhosos, tá, pessoal? Ó, você encontra pra bebê de zero a dois anos. Você encontra botas, encontra tênis. Tem de tudo aqui, pessoal. Eu vou colocar, tem tanto sapatos infantil feminino quanto masculino, tá? Ó, aqui você consegue fazer uma boa compra com eles, tá? No atacado sai muito mais barato, tá, pessoal? Esse preço aqui é no varejo. Lembrando que pra você comprar no atacado, você vai receber um catálogo com preços totalmente diferentes, tá? Então, cria o seu cadastro lá pra você poder comprar no precinho mais amigo. Porque esse preço aqui é no varejo, né? Então, nas compras acima de R$200, você consegue frete grátis, ó. Tem tênis maravilhosos, ó. De todos os tamanhos, pra bebezinho você encontra, tamanhos maiores, tá? Bastante opções mesmo, pessoal. Um financiador muito bom, tá? Que tem bastante variedade. Eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês das botas, ó. Botas infantil, você encontra um mais lindo que o outro, tá? Ó, linda essa daqui, R$70, tá no preço bom. Tem vários calçados aqui no qual você pode estar vendendo e lucrando, tá? R$50, ó, R$50. Eles sempre fazem promoção, tá? Então, fornecedor, assim, muito bom, pessoal. Caso vocês quiserem fazer a compra, é só criar o seu login aqui, mandar pra eles o seu cadastro, dizendo que você quer comprar aí no atacado, que você é revendedor. Segundo fornecedor que eu tenho pra indicar aqui pra vocês, pessoal, é a Clóvis Atacado. Pessoal, esse fornecedor eu sempre indico aqui pra vocês. E indico novamente, porque ele é muito bom, ele é muito completo. A caixa com 12 pares, ó, sai R$360 desse sapato aqui. Você cria o seu cadastro, consegue fazer o seu pedido, é bem prático, bem fácil. Encontra calçados femininos e calçados masculinos também, ó. Sandália infantil, né, da Liga da Justiça. Tem de várias aqui, pessoal, tênis, ó, da United, né? Essa banda aí que a criançada adora, chinelo, sandália, tênis. Tem de tudo, bota, tudo, tudo, tudo mesmo, ó. E vocês conseguem já ver o preço de Atacado, ó, caixa com 12 pares, tá vendo? Caixa com 6 pares. Dessa forma você consegue comprar, ó, caixa com 12 pares, R$233, R$210, ó. Esse aqui, o kit, né, da papete com o brinquedo. Você consegue comprar aqui na Atacado, é um preço muito bom. É um fornecedor muito bom, vale a pena vocês estarem fazendo pedido, pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato aqui com eles, tá? Deixar um recado pra você fazer a sua compra aqui com a Clovis Atacado. Terceiro fornecedor que eu tenho pra indicar aqui pra vocês, pessoal, é a Dedinha do Pé. Pessoal, a Dedinha do Pé é um fornecedor muito bom. Qual vocês conseguem comprar no Atacado, é um fornecedor muito bom, tá? Qual vocês conseguem comprar num preço muito bom. Tem um WhatsApp aqui, caso você quiser tirar alguma dúvida, você clica nesse botão, já vai pro WhatsApp. Mas aqui é bem fácil, é só você criar sua conta e você consegue comprar no Atacado, ó. Clica aqui no Atacado. E aí você já consegue ver os precinhos mais em conta, né? Comprar com vários pares, enfim. Tá carregando aqui pra vocês, ó. Você consulta aqui o preço, ó. Tem tênis, tem sandália, sapatinhos. Sapatilha, né? Pra menina. Tem vários aqui, de todos os tamanhos, tá? Ó, Atacado 12 pares. Você criou o seu cadastro, você consegue ver os preços. É tudo sob consulta aqui, tá? Tem chinelinho, tem sandália masculina pra menino. Enfim, tem muita coisa aqui mesmo, pessoal. Muita coisa aqui que você consegue também filtrar por preço, por marca, por cor, enfim. Do jeito que você quiser, eles entregam certinho, tá? Então, cria o seu cadastro aqui, que você consegue comprar no Atacado aqui com a dedinha do pé. É um fornecedor muito bom, que eu super indico pra vocês. Quarto e último fornecedor que eu tenho pra indicar aqui pra vocês, pessoal, é a Rio Grandense. Pessoal, a Rio Grandense é um fornecedor muito bom também, no qual vocês conseguem comprar no Atacado, ó. Caixa com 12 pares, tem várias caixas aqui no qual você pode estar comprando, tá? Tem tênis masculino, tem chinelo masculino, feminino, tem de tudo aqui. Sandália também feminina, você encontra pra bebê. Um precinho muito bom, tá? Sai muito mais em conta se você tiver o dinheiro à vista, né? Lógico, você parcelar em até duas vezes sem juros, você consegue comprar, né? Alguns em até três, depende, né? Do modelo. Você vai dar uma olhada aqui, ó, tem botas de todas as marcas, ó, Camille, tem várias aqui. Sandália, tênis, tem também esse croquisinho, né? Que vende bastante, ó, sandália, coisa mais linda pra bebezinho. Você encontra de tudo aqui. Você pode olhar nas categorias, ó. Tem a parte masculino, juvenil, né? Que são pra o pessoal um pouco mais, pra criançado um pouco mais crescidinha, né? Eles também vendem bolsas e mochilas, tá? Você encontra também acessórios com meiões, bolas, enfim. Tem muita coisa legal, tá, pessoal? Sapatelhos, ó, sapatilhas. Vai olhando aqui as categorias que você vai ver. O tanto de variedade que tem, tá? Então, a Rio Grandense é um fornecedor muito bom que eu super indico pra vocês. Pessoal, eles não tem só calçado infantil, também tem pra adulto, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. Caso você tiver uma dúvida, também é só entrar em contato aqui com eles através do WhatsApp. Bom, pessoal, esses fornecedores que eu adiquei aqui pra vocês realmente estão ótimos. São fornecedores que vão fazer total diferença aí no seu negócio, tá? Mas pra você que trabalha com vendas de mercadorias, eu sempre indico que você tenha mais contatos de fornecedores. E também tenha fornecedores de outros segmentos. Ter mais contatos de fornecedores ajuda pra que entrevistos não aconteçam, pessoal. No meu começo eu passei muito perrengue quando eu tinha 3, 4 contatos de fornecedores. Acontecia muitas vezes o fornecedor me deixar na mão. Acontecia diversas vezes dele aumentar o preço de imagem no comercial, comprar a mercadoria pra vender. Acontecia também diversas vezes dele não entregar a mercadoria no prazo. Então, você tem que pensar nisso, né? Pra você não deixar o seu cliente na mão e você não ficar na mão também, né? Passando nervoso. E também os segmentos que eu falo, pessoal, por conta de você ter aí, poder ampliar o seu negócio, né? Hoje você pode estar vendendo calçados, amanhã você pode estar vendendo bolsas, no mês que vem você pode estar vendendo roupas. Enfim, você já vai ter ali os contatos na palma das suas mãos pra poder auxiliar aí nas suas vendas. Então, você já imaginou você ter acesso a mais de 900 contatos de fornecedores de diversos segmentos com os melhores preços do mercado, fazendo assim você aumentar muito mais o seu lucro? Pessoal, isso é possível através da melhor lista de fornecedores do Brasil, que vem fazendo muitos vendedores lucrarem. E esses vendedores não passam esses contatos pra vocês de jeito nenhum, porque eles não querem que vocês vendem, porque vocês roubem a clientela deles, é óbvio, né? Nunca eles vão revelar os melhores contatos. Mas aqui nesse canal, eu indico a lista realmente pra poder ajudar, porque desde que eu comecei a utilizar ela, pessoal, o meu negócio cresceu muito, tá? Eu consegui comprar mercadoria de qualidade com fornecedor prestativo, confiável, que me entrega mercadoria no prazo, emite nota fiscal quando eu preciso. E o preço é muito diferenciado, pessoal. É muito mais barato, é muito em conta. Você consegue vender por um preço também mais em conta e assim ter lucro, né? Conseguir, você ganha aí na quantidade, né? Mais clientes, você atrai comprar as mercadorias com você. E vale super a pena, porque ela tem todos os segmentos. Tem calçados infantil, calçado pra adulto, tem roupa, tem perfume, maquiagem, lingerie, utilidades, tem eletrônico, celular, tem de tudo, pessoal. Tem todos os segmentos. Ela é muito completa mesmo, tá? E além de tudo isso, tem quatro bônus exclusivos que ensinam você a pescar a sua mercadoria, fazer sua pleninha de vendas, ensinam você a criar sua loja no Instagram, aumentando a divulgação do seu negócio, ganhando mais clientes. E também, tem um bônus com a mais contato de fornecedores, que tem um precinho, pessoal, maravilhoso. E eles oferecem também bônus de mercado livre de Shopee, que esses bônus, pessoal, são perfeitos. Ajuda muito pra você que quer vender online, quer vender nessas plataformas. São dicas valiosas, que é muito bom mesmo, tá? E além de tudo isso, ela tem um preço pequenininho, um preço mega acessível, o preço de uma pizza de lunch, que a gente acaba gastando no final de semana, né? Com a nossa família, com os nossos amigos. Você vai estar investindo na lista, só que você vai estar investindo no seu negócio. Você vai poder ter um grande retorno através desses contatos de fornecedores, né? Revendendo as mercadorias deles. E também vai receber as atualizações de novos contatos de fornecedores que forem entrando. Pessoal, a lista é sempre atualizada, tá? Fiquem tranquilos. Sempre entra novos contatos, ajudando muito aí nas suas vendas. Então, se você quiser estar conhecendo a lista de fornecedores sem compromisso algum, eu vou estar deixando o chat oficina dela aqui na descrição do vídeo pra vocês estarem dando uma olhada. Eu tenho certeza que se você tiver acesso a essa lista, você não vai se arrepender. Vai ajudar muito aí pra você que está iniciando, ou pra você que já trabalha com Luindas. Esses contatos vão auxiliar muito aí no seu negócio. E foi esse vídeo, pessoal. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos comentários do WhatsApp, pra que eu chegue mais pessoas e mais pessoas. Deixe seu comentário aqui pra mim dizendo o que você achou desse vídeo. Deixe aí uma sugestão no vídeo de canal lá que você pode ter certeza de comentar, te respondendo, deixando aquele like no seu comentário. E não se esqueça de seguir o Instagram do canal pra aí abaixo. Dicas de vendas, de fornecedores, novidades que em breve vai ter aqui no canal da venda lucrativa. Então, segue lá pra você. Não perder nada. Você vai ficar por dentro de tudo. De tudo que está acontecendo aqui dentro do canal. Foi esse o vídeo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.